A gente tá muito tranquilo também, olha aí pra você ver Tranquilo Se eu estiver apertando você me fala, tá? Então daqui 40 dias você tá tranquila Se Deus puder, realmente Mais, né? Porque o rocotando é mágico, um mês pra sair do corpo Ah, entendi Depois vai limpando Ai, sono todos os meus efeitos, quantas reais é mesmo Sai tudo? Uhum Meu cabelo volta a tegurosidade Se eu deixar fora Porque fica seco também Nossa, fica perfeito Awww 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.